Olá a todos, bem-vindos à 12ª aula de Direito ao Ambiente e hoje o tema é alusivo aos princípios fundamentais do nosso quadro jurídico nacional de ambientes. É importante referir que grande parte destes princípios foram desde logo consagrados na nossa Lei do Ambiente, no artigo 4º, 8 deles constam e são todos inspirados na Declaração do Rio, emanada da histórica Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento, realizada na cidade do Rio de Janeiro em 1992, portanto no Brasil. E antes mesmo de falar dos princípios fundamentais, nós temos que considerar a importância deles para o direito. Desde logo são fundamentais na interpretação das normas. Eles servem como uma espécie de guiões de orientação quando estivermos a ler o direito, quando estivermos a ler uma determinada lei, quando estivermos também a interpretar um determinado instituto ou uma determinada norma jurídica. Portanto, estes princípios servem-nos como auxiliares de interpretação. A seguir, temos que considerar sempre os princípios no esforço de preenchimento das lacunas. Quantas vezes nós assistimos à aprovação de um determinado instrumento legal, no entanto, portanto o legislador acaba não cobrindo uma determinada matéria e quando estivermos neste esforço de integração, o princípio servirá sempre como um auxiliar para preenchimento da mesma lacuna. Além do mais, no contexto da implementação, os princípios são também muito importantes. Quando está em causa também operacionalizar a legislação, o princípio fundamental serve-nos sempre como guião de orientação. Antes mesmo de entrar na lei do ambiente, queria sublinhar que há um princípio consagrado na Constituição que já abordámos na aula referente ao direito constitucional, que é o princípio do desenvolvimento sustentável. Portanto, quanto a esse, não há dúvidas, é o primeiro dos princípios no nosso quadro legal sobre ambiente em Moçambique e temos sempre que ter presente nos trabalhos e quando estivermos também a construir peças, quando estivermos a responder a estudos de casos. Agora, entrando diretamente na lei 20-97, eu gostaria de sublinhar que estes oito princípios não são os únicos que temos no ordenamento jurídico moçambicano. Irei fazer também menção de alguns instrumentos legais que já completaram o quadro de princípios, portanto, e neste momento o nosso direito é rico em matéria de princípios fundamentais. Não esquecer que o princípio não é uma norma, a norma é de aplicação direta, portanto, o princípio não é aplicado diretamente na esfera jurídica dos particulares. Então, o que é que nos diz o artigo 4º da Lei do Ambiente? Portanto, a gestão ambiental baseia-se em princípios fundamentais decorrentes do direito de todos os cidadãos ao ambiente ecologicamente equilibrado, portanto, aqui uma menção ao direito consagrado constitucionalmente propício à sua saúde e ao seu bem-estar físico e mental. Muito importante esta relação também com saúde. Já vimos que o direito ao ambiente equilibrado caminha, mãos dadas com o direito à saúde. E o primeiro princípio é o da utilização e gestão racional dos componentes ambientais, com vista à promoção da melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e à manutenção da bioteficidade e dos ecossistemas. Portanto, isto basicamente é um corolário do princípio de desenvolvimento sustentável. A partir de utilizar racionalmente os componentes ambientais decorre do pilar ambiental que integra o conceito de desenvolvimento sustentável. Portanto, isto significa, desde logo, também uma preocupação com promover a qualidade de vida e garantir a manutenção da bioteficidade de ecossistemas. Vejam bem, portanto, procede-se um equilíbrio entre a componente humana e para o efeito qualidade de vida e saúde são fundamentais e a componente natural propriamente dita com a saúde também dos ecossistemas e da biodiversidade. O segundo princípio é o princípio do reconhecimento e valorização das tradições e do saber das comunidades locais que contribuam para a conservação e preservação dos recursos naturais e do ambiente. Portanto, este é também um dos principais princípios emanados e consequência da declaração de princípios que resultou da Conferência do Rio. Esta preocupação também com o saber das comunidades, com o saber das populações indígenas, das comunidades indígenas que ainda existem em várias regiões do nosso planeta. Basicamente, também uma menção para a importância do direito consultodinário e o costumeiro e há que fazer uma ponte óbvia com o princípio do pluralismo jurídico consagrado na nossa Constituição. Atenção, nós temos já a materialização do princípio na forma de normas, por exemplo, quando a lei de conservação da biodiversidade integra no leque de áreas de conservação definidas na lei à área de conservação comunitária. Portanto, à partida, nós já temos a materialização deste princípio e, logicamente, que esta área vai reger-se por normas consultodinárias, complementares, àquilo que é o direito nacional que tenha vindo a ser aprovado. O princípio muito importante e nascido no direito alemão e que transitou para o direito internacional do ambiente está presente em vários instrumentos internacionais. É o princípio da precaução com base no qual a gestão do ambiente deve priorizar o estabelecimento de sistemas de prevenção e atos lesivos ao ambiente de modo a evitar a ocorrência de impactos ambientais negativos, significativos ou irreversíveis, independentemente da existência de certeza científica sob a ocorrência de tais impactos. Algumas notas importantes. Portanto, o princípio da precaução não deve ser confundido com o princípio da prevenção. Portanto, a precaução é uma prevenção qualificada ou reforçada. A precaução intervém mesmo quando estejamos diante de dúvida, diante de riscos incertos. Portanto, isto quer dizer, basicamente, sempre que existir uma incerteza científica, em relação à probabilidade de uma atividade gerar danos, nós devemos sempre agir conforme o ambiente, favoravelmente ao ambiente. Portanto, em dúbio, pró-ambiente. Não devemos hesitar. Portanto, claro que esta incerteza deve ser uma incerteza com fundamento, não pode ser uma mera incerteza aleatória. Portanto, nós temos que estar diante de uma incerteza com sustento, mas sempre que uma atividade, de facto, não dá garantias de ser isenta de danos futuros no ambiente, nós devemos recuar, parar e, efetivamente, estudar, reavaliar e fazer as coisas corretamente, usando um pouco a linguagem comum. Um exemplo da aplicação desse princípio de aplicação é a materialização do princípio no contexto do processo de avaliação do impacto ambiental. Portanto, se ao fim de algum tempo, no contexto do estudo de impacto ambiental, não houver certeza científica de que uma atividade que tenha sido desenhada pelo proponente possa não causar impactos ambientais sérios e significativos, então, nós não devemos avançar nos passos subsequentes para o licenciamento ambiental dessa mesma atividade. Naturalmente, que a seguir ao estudo de impacto ambiental há outras etapas, mas, no final disso, a entidade a quem compete tomar decisões deve basear-se sempre no princípio da precaução. Este princípio está também consagrado em alguns instrumentos legais, portanto, vale a pena depois revisitar a lei das pescas, vale a pena também ver os regulamentos que versam sobre a gestão de resíduos sólidos urbanos e a gestão de resíduos perigosos. Portanto, houve já um esforço para implementar ou consagrar o princípio da precaução como um grande princípio orientador do nosso direito moçambicano do ambiente. A seguir, temos o princípio da visão global integrada do ambiente como um conjunto de ecossistemas interdependentes, naturais e construídos que devem ser geridos de maneira a manter o seu equilíbrio funcional sem exceder os seus limites intrínsecos. Portanto, estamos a falar de uma visão holística do ambiente. Basicamente, toda a nossa intervenção deve considerar que qualquer impacto num componente não é um impacto apenas nesse componente, mas é um impacto em escala, porque existe uma interdependência entre todos os componentes que fazem parte desta noção de ambiente. Portanto, toda a nossa abordagem tem que ser uma abordagem de muito cuidado. Lá está baseada no princípio da precaução e não apenas na prevenção, que já agora aproveito para deixar uma dica. Prevenir significa lidar com aquilo que são os riscos certos e não com os incertos. Portanto, sempre que sabemos que uma atividade causa danos, nós não avançamos para a frente. Mas se tivermos dúvidas, se ousarmos apenas o princípio da prevenção, nós iremos avançar também. A precaução diz-nos não, não façam isso. Vamos considerar estes possíveis riscos, vamos voltar atrás no processo de tomada de decisões, estudar muito bem, refazer completamente o projeto, e só então, quando tivermos garantias que não vai haver danos no ambiente, é que avançamos. Este princípio da visão global integrada coloca-nos sempre diante de um cuidado reforçado, no sentido, por exemplo, quando estamos a implantar uma atividade num determinado espaço territorial, não podemos considerar apenas aquilo que é imediato, mas temos também que considerar os impactos ambientais indiretos. Portanto, construir uma estrada não significa apenas considerar aquilo que vamos perder em matéria ambiental no percurso da estrada. Temos também que considerar a probabilidade de impactos ao longo de todo um território onde a estrada vai atravessar. Portanto, o exemplo também de uma poluição. Quando uma fábrica emite poluição para além dos padrões de qualidade ambiental, não é só o ar que pode ser afetado, ou a água, ou o solo. Normalmente a poluição afeta todos os componentes, incluindo a flora, a fauna e os próprios seres humanos. Portanto, é necessário perceber que este ambiente, ele é efetivamente um complexo integrado, um complexo que deve ser muito considerado na nossa abordagem, de forma a nós não gerarmos, portanto, uma tragédia ambiental a uma escala muito maior. O princípio da ampla participação dos cidadãos, como aspecto crucial da execução do Programa Nacional de Gestão Ambiental, portanto, participação significa basicamente que todo e qualquer cidadão, isto também como corolário da Declaração de Princípios do Rio de Janeiro, todo e qualquer cidadão é chamado a ter uma intervenção democrática em matéria de gestão ambiental, participando ativamente na gestão dos recursos naturais, na gestão dos componentes ambientais, mas, sem dúvida, também uma participação democrática no sentido de influenciar os processos de tomada de decisões, de ter uma voz ativa, de exercer o direito à informação, de exercer o direito de participação e de poder, de facto, contribuir para que as decisões sejam as melhores em relação ao ambiente e à saúde pública. Participar também nos processos de elaboração de políticas, de legislação, participar também em tudo o que é, por exemplo, gestão de áreas de conservação, etc. Este princípio, entre muitas aplicações, este princípio encontra também um terreno fértil no processo de estabeleção de impacto ambiental, que veremos em sede própria. O princípio da igualdade garante oportunidades iguais de acesso e uso de recursos naturais a homens e mulheres, portanto, também decorre da Declaração do Rio de Janeiro, é muito importante num contexto de igualdade do género, mas nós devemos interpretá-lo igualmente de forma lata. Igualdade de género, sem dúvida, porque não se esqueçam que, em matéria ambiental, as mulheres têm um papel-chave, muitas mulheres estão diretamente a trabalhar na gestão de componentes naturais, no caso da realidade moçambicana, trabalham a terra, vão buscar a água e muitas vezes, num contexto local, podem ser secundarizadas nos processos de tomada de decisões ou no acesso aos benefícios decorrentes de utilização de componentes ambientais. Em matéria ambiental, no sentido amplo, significa também que não pode haver discriminação em termos de condições ambientais, portanto, todos os cidadãos têm igualdade de oportunidades no acesso a um ambiente saudável e equilibrado, portanto, não pode haver cidadãos de primeira, de segunda, de terceira e se nós estivermos diante de situações de desigualdade, devemos trabalhar para que esta desigualdade seja desfeita e a qualidade ambiental seja uma realidade para todos os cidadãos. Em contexto urbano é muito importante porque nós sabemos que, em alguns bairros, as condições ambientais são bastante abaixo daquilo que é o conceito de sustentabilidade urbana, portanto, há um trabalho a fazer enorme e não pode haver esta discriminação. Atenção que este princípio, de facto, em contexto de intervenção na justiça, de acesso à justiça, tem muito pano para a manga e está fundamentalmente conectado com a abordagem de direitos humanos. Depois temos o princípio da responsabilização com base na qual quem polui ou de qualquer outra forma degrada o ambiente tem sempre a obrigação de reparar ou compensar os danos daí decorrentes. Portanto, neste caso, a responsabilização no sentido de quem infringir o quadro legal sobre o ambiente deve ser responsabilizado. E a responsabilização decorre, a componente civil decorre da declaração do Rio de Janeiro, mas ela deve ser alargada à componente administrativa que constitui, atenção, regime regra no nosso direito e à componente penal, a última rácio, quando estão em causa comportamentos que ofendam bens jurídicos fundamentais. O princípio da responsabilização não deve ser confundido com o princípio do poluidor pagador. O princípio do poluidor pagador, que já está também consagrado, portanto, em alguns instrumentos nacionais, mesmo em matéria regulamentar, refiro-me mais concretamente aos regulamentos da gestão de resíduos sólidos urbanos e da gestão de resíduos perigosos, bem como encontramos também no princípio da responsabilidade alargada do produtor e importador de embalagens, portanto, no regulamento, portanto, refiro-me a três importantes regulamentos da lei do ambiente. Este princípio do poluidor pagador é um princípio que não deve ser confundido com a responsabilização, no sentido de que ele intervém muito antes da ocorrência de qualquer dano ou de qualquer ofensa efetiva ao ambiente. É um princípio que é resultante do mundo económico, portanto, há aqui claramente uma relação, lá está, entre o direito, o ambiente e outras ciências, designadamente com a economia. Este princípio significa que sempre que estivermos diante de uma atividade que sabemos à partida que no futuro irá produzir danos, impactos no ambiente, portanto, nós devemos responsabilizar a priori o potencial degradador ou poluidor. Isto pode ser feito através de várias modalidades, inclusivamente através de uma dimensão tributária, por exemplo, fixando impostos ou taxas, depende também do que estiver em causa. Atenção à distinção entre impostos ou taxas, portanto, implicando a transferência monetária para um determinado fundo, que depois poderá ser acionado, utilizado em caso de possíveis impactos futuros, ou poderá ser utilizado também no sentido de prevenir, precaver esses impactos. Mas também o princípio significa que poderemos ter que ser obrigados a adotar tecnologias limpas, aí a própria empresa vai adiantar-se, portanto, ela é obrigada a equipar-se de maneira a evitar que polua para além daquilo que são os padrões de qualidade ambiental, portanto, isto significa também uma aplicação do princípio do poluidor-pagador. Poderemos depois dar exemplos em certo próprio, quando estivermos a falar particularmente da responsabilidade alargada do produtor e importador de embalagens, que é um subprincípio do princípio do poluidor-pagador. Não estão aqui presentes, mas posso ainda fazer menção, o princípio da educação ambiental, muito importante. Este princípio hoje determina que nós tenhamos que orientar todo o nosso sistema de educação, seja formal e não formal, para a mudança de comportamentos através de toda uma componente ética de valores inovadores. Portanto, significa mudar certos paradigmas para que nós tenhamos a cidadania ambiental a funcionar em pleno. Nós também poderíamos fazer menção ao princípio da correção na fonte, que é um princípio basicamente doutrinal. Isto é presente em alguns instrumentos legais no contexto do direito comparado, mas o princípio da correção na fonte induz-nos ou determina que toda e qualquer atividade deve ser pensada de modo a prevenir a ocorrência de qualquer tipo de impacto ambiental ajusante. Portanto, é na fonte que nós temos que trabalhar para corrigir. Portanto, isto em matéria de resíduos é fundamental também, porque se nós aí não podemos, por exemplo, transferir o problema para terceiros ou transferir o problema para outra região do país ou até do mundo, como é prática ainda, infelizmente, em muitos contextos, que não há países que transferem resíduos perigosos para outros lugares. Corrigir na fonte significa se é ali que produzimos poluição ou resíduos em particular. Portanto, é ali mesmo que nós temos que fazer a gestão cuidadosa. Em suma, apresentámos aquilo que são os principais princípios fundamentais do ambiente, parte deles constantes na lei do ambiente, outros tantos constantes na legislação complementar, incluindo a lei do mar e a lei de conservação. Faremos menção em sede própria aos princípios que estes dois instrumentos consagraram. Muito obrigado.